Fala meu povo, Superfest na área, começando mais um vídeo, tudo bem com vocês galera? Espero que vocês estejam bem, estou bem também, sou o Igor e galera, hoje eu vim aqui trazer para vocês uma conta básica, famosa conta de padaria, eu vim aqui falar para vocês quanto precisa ganhar por mês para manter um Jetta TSI, nesse caso aqui do vídeo é um Jetta TSI 1313, já é ou é a 888 de segunda ou terceira geração que seja, 211 cavalos, então assim, vim trazer para vocês minha experiência com esse carro quanto que eu gasto, o que precisa fazer todo mês, o que não é todo mês que precisa para vocês terem aí uma ideia mais ou menos, foi uma pergunta de um inscrito e eu decidi transformar esse vídeo porque eu imagino que possa ser aí a dúvida de vários, galera é o seguinte, nós vamos imaginar primeiramente dois cenários para fazer esse vídeo, para abordar esse assunto, o primeiro cenário é o cenário de um carro quitado, tá? Porque muita gente compra financiado, mas também muita gente compra à vista então, primeiro cenário, vamos considerar o carro quitado sem prestação, beleza? Então vamos lá, seguro desse carro primeira coisa, que eu acho que a galera geralmente aí considera, seguro desse carro, galera para mim, no meu perfil, minha idade e tal, não compensa fazer seguro de seguradora, tá? eu faço seguro de cooperativa, por quê? seguro de seguradora, seguradora que eu falo assim, azul, porto, bradesco, seguros e tal essas seguradoras gigantes assim, para mim não compensa justamente por isso, porque o seguro desse carro para o meu perfil fica na média de 8 a 9 mil reais, vai depender dos bônus e tal, essas coisas então, para mim não compensa, eu faço seguro de cooperativa, né? A cooperativa que eu uso tem rastreador e tal então eu fico, de certa forma, bem tranquilo, principalmente com essa questão de roubo, por quê? caso de colisão, eu considero que eu mesmo vou arrumar o carro, por quê? a assistência dessas cooperativas, no caso de colisão, não são das melhores, tá? eu tenho minha oficina de confiança, eu sei onde comprar peça, então eu considero esse seguro de cooperativa mais para questão de roubo mesmo, furto, né? e assistências, né? porque as assistências são bem legais mas carro reserva por 7 dias, as cooperativas também oferecem, pô, se acabar a bateria, eles vão lá te ajudar acabar gasolina, carro estragar, tem reboque e tal, então isso aí é bem legal quanto eu pago por mês? galera, eu pago por mês nesse carro lembrando que a base de cálculo das cooperativas é tabela FIP, né? é tudo tabelado, então, por exemplo, não vai variar de acordo com a sua idade, não o que vai variar é a tabela do carro nesse carro aqui, eu pago R$196,00 por mês, tá? geralmente eu faço dessa forma com os meus carros, tá? se eu não me engano, nenhum carro meu foi de segurador assim até porque eu troco de carro muito rápido e seguradoras assim de banco, principalmente é tudo anual, né? então, dificilmente eu fico um ano com o carro, então seria prejuízo e tal então, basicamente é isso, se você for fazer cooperativa também com esse carro desse ano, nessa configuração, é mais ou menos isso que você vai pagar por mês R$196,00 Igor, quanto você gasta de gasolina por mês? galera, isso é muito subjetivo, velho, eu nem vou colocar gasolina na conta porque a gasolina simplesmente vai variar do tanto que você usa, né? cada um tem um perfil, tem gente que usa o carro para trabalhar tem gente que usa o carro só no final de semana tem gente que usa o carro para trabalhar e estudar, né? tem gente que usa o carro a cada 15 dias então, assim, não tem como eu falar, você vai gastar tanto de gasolina isso aí é uma coisa que você precisa fazer uma autoavaliação mesmo, beleza? bom, Igor, quanto custa troca de óleo desse carro? galera, troca de óleo desse carro eu uso o óleo 100% original Volkswagen que é o que ele sai de fábrica, tá? eu uso o Maxi Performance Volkswagen, né? é fabricado pela Shell então, é o 5W40 100% sintético especificação VW 500200 que é a especificação desse A888 aí e filtro de óleo eu uso o MAN, tá? o que eu faço para ficar mais barato? eu compro óleo e filtro na internet, que é mais barato e troco na oficina que eu sou parceiro lá e eles trocam para mim quase de graça eles cobram lá, micharia para trocar lá só um valor simbólico mesmo então, assim, eu, dessa forma eu gasto 390, 400 e poucos reais, entendeu? vai depender de quanto eu vou conseguir o óleo e o filtro geralmente o que mais encarece é o filtro, vocês acreditam? o filtro desse carro é bem caro, é quase 100 reais só o filtro, para você ver só com o filtro você compra quase 2 litros de óleo, né? então, assim você vai gastar aí, na média, velho coloca aí entre 400 e 500 reais para trocar o óleo desse carro fazendo tudo de qualidade é claro, velho se você for lá colocar um óleo selênio lá vai ficar mais barato só que eu não recomendo, velho esses motores trabalham de uma forma bem severa é um motor potente é um motor de alto rendimento então, velho não coloque óleo ruim, velho você vai ter problema é o famoso barato que sai caro um óleo ruim aqui provavelmente vai te dar um gasto muito maior porque começa a formar borra no motor aí, bomba de óleo vai embora pescador vai embora e tal então, realmente não é uma coisa que eu recomendo vocês fazerem tá? Igor você falou sobre gasolina mas não falou qual gasolina esse carro não é flex, tá galera? e, pô, tem gente que fala que TSI é só pódio que tem que colocar cara é... é o ideal, tá? eu não vou mentir pra vocês não é o ideal se você tiver condições de colocar só gasolina pódio velho super indico muito legal só que é complicado, né velho você manter um carro só de pódio hoje em dia com o preço que tá é difícil eu colocava alguma coloquei colocava não coloquei pódio algumas vezes e tal realmente carro fica mais gostoso mas, sei lá parece que ele anda mais e fica mais econômico também e, velho mas aquela coisa eu uso gasolina comum tento abastecer impostos que eu confio impostos que eu conheço não abasteço impostos sem bandeira mas graças a Deus nunca tive problema com bico nada relacionado a injeção não esse carro usa injeção direta de combustível então ele tem aí uma certa sensibilidade no quesito bicos por isso é importante esse assunto gasolina ah Igor mas já que você não quer falar quanto vou gastar me fala pelo menos quantos quilômetros por litro esse carro faz na cidade e na estrada galera na cidade você andando aí de boa né tranquilo sem ficar acelerando muito que é difícil mas dessa forma você consegue fazer aí uns oito e meios até nove na cidade esse carro é bem econômico viu galera o câmbio DSG dupla embreagem velho facilita muito no quesito economia de combustível eu acho esse carro muito econômico eu tive um Civic G10 né EXL com câmbio CVT e o Civic G10 bebia mais do que esse carro aqui então assim eu acho esse carro muito econômico e na estrada principalmente nem se fala fiz uma viagem inclusive nesse final de semana com esse carro né esse carro fez uma média de 13,5 na estrada acelerando bastante tá acelerando bastante é você andando na média de 120 130 por hora só mostrando o pé mesmo só aquelas pinceladas no acelerador ele vai conseguir fazer até uns 15 por litro na estrada então eu acho um consumo bem legal beleza Igor vamos falar agora de manutenção o que é que eu preciso fazer mensalmente nesse carro pra ele continuar funcionando legal galera não tem uma manutenção assim frequente que você precisa fazer nesse carro tem a manutenção regular que é o que óleo de câmbio que você vai trocar a cada 40 ou 60 mil quilômetros nesse intervalo tá 1.100 1.200 reais em concessionária troca do óleo completo mais filtro e mão de obra mais ou menos em concessionária em concessionária 1.200 reais você precisa fazer também descarbonização que esse motor ele gera igual eu falei ele é um motor que gera muita borra e tal então você precisa fazer uma descarbonização ali desse motor você vai gastar aí na média também de uns 700 800 reais mas aquela coisa é tudo é tipo assim não é uma coisa que você vai fazer todo mês ah sei lá uma vez por ano você faz isso entendeu a troca a troca de óleo de câmbio vai tipo assim não é uma desbobeada não é uma vez por ano é difícil uma pessoa que roda 50 mil quilômetros por ano tem que rodar demais então assim não é uma coisa frequente entendeu é pô partilhas desse carro umas partilhas boche aí você vai conseguir aí no mercado livre facilmente as dianteiras por uns 450 as traseiras também você vai conseguir na faixa de uns 350 mais ou menos isso que você vai gastar e vai depender tem as fedoro também vai depender tem as brembos vai depender da marca vai depender do que você quer gastar do que você quer fazer tá vamos lá que mais suspensão cara suspensão desse carro não é muito caro não eu comprei dois amortecedores traseiros para esse carro novos tá comprei na internet galera tudo isso é internet velho comprar coisas em concessionária hoje é loucura né então tudo isso que eu tô falando considerem valores de internet tá paguei 550 reais no par de amortecedores traseiros então também tem mais caro mas tem mais barato e tal então vai depender de qual marca e tal você vai fazer mas é possível colocar com esse valor os dianteiros são um pouquinho mais caros vai conseguir na média de 700 800 reais o par dianteiro tá então é mais ou menos isso é poxa vida basicamente galera eu acho que é isso né os principais itens eu coloquei olha aí a bomba d'água desse carro dá muito problema quanto fica manutenção na bomba d'água desse carro galera a manutenção na bomba d'água desse carro ela varia porque você pode ter problema em uma parte da bomba d'água ou em outra tem uma parte da bomba d'água que ela custa mil e cem reais que você consegue trocar ela parcial aí se der problema nessa parte que você consegue trocar parcial você vai gastar aí uns mil e quinhentos mil e seiscentos reais com mão de obra pra trocar se você precisar trocar ela completa você vai gastar aí na faixa de dois e quinhentos pra trocar tá lembrando colocando tudo novo original tem outras marcas aí que você consegue comprar que é bem mais barato tem bomba d'água desse carro aí até de oitocentos reais na internet mas não é original beleza bom é isso né aí lembrando do início do vídeo eu falei pra vocês que você vai ter esse gasto aí esses são os gastos que eu tenho com esse carro é e se você tiver né o carro com consórcio com financiamento você soma aí mais o valor da parcela mensal aí então Igor qual que é o seu custo fixo com esse carro todo mês cara seguro e combustível tá basicamente é isso quanto custa o IPVA desse carro Igor galera é uma coisa muito variável também tá varia muito de estado pra estado tá no início do ano eu paguei nesse carro dois novecentos três mil de IPVA né com licenciamento e tal três mil de IPVA mas aquela coisa tem estado que vai ser muito mais barato que isso tem estado que vai ser mais caro do que isso então você tem que considerar pegar alíquota de imposto aí do seu estado e fazer aquela conta com base na tabela FIP do carro tabela FIP desse carro hoje é setenta e um e novecentos setenta e um e quinhentos alguma coisa assim aí você por exemplo já for quatro por cento vai ser quatro por cento e setenta e um ou então alguma coisa nesse sentido beleza bom é então basicamente é isso o que você vai gastar por mês seguro né no caso você for fazer o seguro do carro combustível e é isso aí aquela coisa se você quiser pegar o carro aí Igor peguei o carro quero dar uma manutenção pesada nele velho você pode fazer e dividir no cartão lá de doze vezes aí por exemplo gastar aí cinco mil na manutenção nesse carro dividir lá de doze vezes você vai pagar uns quatrocentos e setenta quatrocentos e oitenta por mês né mas vai ter o carro também pronto impecável porque uma manutenção nesse carro de cinco mil vai dá pra você trocar praticamente tudo você faz deixa o carro impecável né então é isso aí galera bom é difícil né eu consegui responder todas as dúvidas mas eu acho que as mais pertinentes eu consegui responder pra vocês se ficou alguma coisa alguma dúvida ou você quer contribuir com mais alguma informação deixem nos comentários se for dúvida eu respondo se for contribuição eu vou fixar aí pra todo mundo ler a sua contribuição beleza galera então é isso espero ter ajudado inscreva-se no canal temos dois vídeos por dia uma hora da tarde oito horas da noite todos os dias da semana até daqui a pouco até o próximo vídeo tamo junto valeu é nosso